Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim dividir com vocês mais uma receita caseira E dessa vez é para as unhas Como que eu faço para ter essas unhas fortes e grandes? Gente, minhas unhas não cresciam E eu passei a ter alguns cuidados a mais Quando as minhas unhas eram pequenas, eu não tinha paciência de cuidar Só que aí é o contrário É aí que você tem que cuidar Para elas terem força e crescer saudável Então o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, meninas Juro que vai ser rapidinho Bom, aqui estão alguns ingredientes e algumas dicas que eu vou passar para vocês Para fazer, iremos utilizar um limão Casca de ovo E alho Um dentinho só de alho Bom, eu utilizo também o removedor, esses de lencinho Eu não estou utilizando acetona Porque eu percebi que resseca muito as cutículas, as unhas Antes de aplicar um esmalte Sempre passar uma base Eu estou usando esse casco de cavalo Da Impala Olha, já está até acabando, está vendo? De tanto que eu uso Então vamos para a receita Vocês vão pegar a casca do ovo E vão tirar uma pelezinha que fica, olha, está vendo? A minha casca, ela secou Então está mais difícil de tirar Mas vocês vão tirar essa pelezinha do ovo Para ficar mais fácil de triturar depois Em um recipiente, olha Eu peguei esse de vidro mesmo Em um recipiente vocês vão pôr a casca do ovo Eu já triturei a minha Triturei com a mão mesmo Eu já bati no liquidificador, no processador Mas dá muito trabalho Então resolvi fazer com a mão mesmo Mais simples Depois vocês vão pôr Um dente de alho triturado Bem trituradinho Um dente já é o suficiente E meio limão Então vocês vão misturar tudo Mexam bem E pôr na geladeira De um dia para o outro, né? Vocês vão misturar tudo Levar para a geladeira E deixar um dia Gente, por que essa receita? Por que o limão? Por que o alho? Por que o ovo? O limão, ele é um antibactericida Então ajuda a matar os fungos O alho, ele é ótimo Para o crescimento das unhas Tanto que as indústrias cosméticas Já estão usando o alho Em muitas composições Até mesmo aquele gota dourada, né? Aquele tônico Ele é a base de alho E o ovo A casca do ovo Ele contém calço Então vai fortificar as suas unhas Outra dica É sempre manter as unhas limpas E sempre E essa receita O ideal é você usar Três dias Guardar na geladeira E após três dias Pode jogar fora, viu? O ideal é ficar os três dias Sem esmaltar Porque daí a unha vai respirar E aí você vai passar toda noite Essa misturinha Então passa a misturinha Passa a base Porque a base Esse casco de cavalo Também vai ajudar A fortificar as unhas E quando for tirar a base Não use acetona Use esses olhinhos Pode ser óleo de banana Óleo de semente de uva Eu tô usando esse Que eu mostrei pra vocês Então meninas Durante o vídeo Eu vou dando essas dicas Pra vocês, tá bom? Vocês podem ver Que eu já tirei o esmalte Olha meninas A misturinha vai ficar assim Em meio Ela vai ficar com a consistência De espuma É normal Por causa do limão Que ferventa Com os outros ingredientes E aí vocês vão Ensopar bem a unha Tá vendo? Outra coisa Muito Muito importante Atenção Gente Tudo que for A base de limão Não pode tomar sol Porque mancha Então eu indico Sempre que eu comentar Alguma receita Que contém limão O ideal é sempre fazer À noite Essa receitinha mesmo O ideal é fazê-la À noite Pra não correr risco De queimaduras De manchas E antes de esmaltar Eu sempre passo O casco de cavalo Né? Eu já fiz até Uma sujeirinha aqui Eu utilizei Esse esmalte Da Impala É a coleção Da Identidade Secreta A cor é Plano Perfeito É um rosa neon Bem cheguei Como eu gravei À noite Não dá pra ver Mas ele é Super mega Cheguei Eu sou difícil Usar esmalte Cheguei Mas Pra gravar pra vocês Pra ver melhor Eu resolvi pôr E eu adorei Ainda mais quando as unhas Estão enormes Gente, vermelho Eu amo unhas vermelhas Ainda mais assim Grandes Bem grandona Fica muito bonita Então é isso Meninas Eu quis compartilhar Com vocês Essa receitinha Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Aqui Que é muito importante Pra eu continuar Gravando vídeos Assim E é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau